Teens, antes de você mostrar pro público, né, o que a gente vai mostrar aqui, você conhece Stranger Things? Sim, bastante, assisti todas as temporadas. Bom saber, você assistiu Aquila? Sim, assisti várias vezes. Você sacou alguma semelhança entre ambos? É, agora com o link que você passou e eu tô assistindo aqui, estou vendo coisas que eu nunca reparei. Então vamos, bota aí pro público pra gente poder ver também o que você está vendo. Bora, 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 bora. Já está aí. Vamos falar sobre a notícia que tá de fundo aí, né, que é esse Reels do Instagram. É, o que você vê aí, Teens? O que você tá vendo? Eu só vi muitas cenas muito parecidas com a Akira ali vinculada com o Stranger Things. Tá, ó, é o seguinte, o Fear da Ozanime mandou o seguinte, ele fez um post, né, comparando as duas cenas do filme e da série Stranger Things. E ele publicou o seguinte, vocês sabiam que o Stranger Things, ele foi, tipo, desenhado, inspirado no anime do Akira? Aí ficou a questão, cara, será? Será? Você acha, Teens? O que você acha, Teens, sobre isso? Você acha que isso é uma realidade? Olha, poderia ser muito uns cortes parecidos que deram muito encaixe, entendeu? Ficou igualzinho, né, cara? Mas, ao mesmo tempo, eu tô só pensando um pouco na história do Akira e a história do Stranger Things, acho que não encaixa tão bem. Mas eu acho que existe um apoio ali de referência, sabe? Sim, sim, sim. Inclusive, você percebe que tem muitas cenas parecidas, né? Eu acho que qualquer tipo de série com experimentos em alguém seria meio que parecida, né? Não tem muito o que fugir disso. Acho que foi só... É, pessoa fugindo da série lá. Coincidência. Eu acho que foi mais coincidência. Sim. Ó, o Vini mandou aqui, ó. Na época, falava muito na inspiração no projeto Montauk. Aqui, ó. Já pesquisei, aí a IA já me trouxe aqui, ó. É uma teoria da conspiração que diz que o governo dos Estados Unidos realizou uma série de projetos secretos em Montauk, Long Island. Desenvolvimento de técnicas de guerra psicológica, investigações exóticas, como viagem no tempo e no hiperespaço, teletransporte, controle da mente e contato com vida alienígena. Aí, eles compararam muito isso aí com o Stranger Things. Eles falaram que talvez isso aí seja baseado nesse projeto. Ó, interessante, cara. O pessoal fazendo aqui vídeo do Stranger Things, a vida real. Doideira, doideira. Bom, é o material da conspiração, né, cara? Total. Total. Tchau. 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 Tchau.